E tinha várias coisas que aí a reação dele ficava muito boa, porque ele não tava esperando. Verdade. Então, tinha coisas tipo máquina de choque. Eu falava, bora, não vou te dar um choque, né, caramba? É, aí você... Isso que é lá. Ele fala tanto... Hora que eu encostar, já dá, velho. Ele fala tanto que você acredita. Sim, eu falo, eu desenvolvi um chaveco bom, né? Fica tranquilo, que eu não vou te dar um choque, irmão. A gente finge, eu... Pô, bolinha do caralho. Hora que ele te dá um negócio, ele soca o choque em você, velho. E foda-se, entendeu? O Rottweiler tava descontrolado. Era de Páscoa. Descontrolado. E o cara não tava conseguindo controlar o cachorro. Então, o que acontece? O cachorro pegou a panturrilha do bola e não corta. Mas a pressão que fez... Eu achei que ia quebrar a minha perna. E ele virou... Quer dar trombose, né, meu? Não, você não tá entendendo. Eu falei, pô... Ele tentou me dar um soco, eu na oro... Eu tô com a roupa, vai dar aquela pressão e não, pô, né? Não vai passar disso. Não dá nada, né? Eu tinha que entrar no caninho pra pegar os ovos de Páscoa. Isso. Era negócio de Páscoa. Não, quando esconde ovo de Páscoa nos Estados Unidos, entendeu? E eu tinha que encaixar os ovos. Irmão, olha que o Rottweiler moldeu a minha perna. Sabe o que você sente? O dente, assim, enfiando. O osso. Não, e o osso moendo. O wafer. Eu falei, bolinha, ele vai quebrar o cachorro, vai quebrar a minha perna. E ele... Foi um negócio absurdo que eu já senti na minha vida. É, aí começou assim, com maneiras e tal. Aí chegava no fim do ano... Você fez uma maldita, acho que você fez comigo. Aquele amarrou um helicóptero no meu peru. Porra, amarrou no meu peru. Quase arrancou meu pinto fora. Isso era o maior arregão do mundo. Isso. Fiquei fazendo uns seis, sete anos, tendo que ter ideia pra fazer com a porra do bola. E a galera também, depois, né? Não. Sim, então, depois virou... A primeira tatuagem que eu fiz na vida foi por causa dele. É, que é o meu gosto. Ganhei de presente. Um foguete no cu dele também. Botou. Sabe de sair faísca? Botou. Busca pé, busca pé, busca cu no cara. Busca pé que fritou o rego do boleto. Uma das piores da minha vida, cara. Eu também achei que não ia dar nada. Porque também sou uma besta, eu ia na dele, né? O cara me enfiou numa betoneira com cimento, pedra, areia e água. É, então. E cal. E cal. Então, que o bola foi, na realidade, o meu boneco de teste. Eu vou dar uma girada e beleza. Eu falei, tá bom, velho. Vambora. Já puta gordaça. Pra entrar na betoneira já é um inferno. Eu lembro disso aí. E o que queima o cimento? Não, queima. Então, eu não sabia. Eu saí destruído, cara. Ele era meu boneco de teste. Eu fui pro hospital zoado. Por exemplo, se eu soubesse, eu poderia ter feito o cimento sem o cal. Mas não. Então, eu fui aprendendo também coisas que eu uso na minha vida. Que legal. Aprende com o brother. Obrigado. Exatamente. Como o lance da abelha. Sabia, se entrar, se entrar é veneno. Vamos experimentar. É, vamos ver se mata. Só pra ver. Vai, Bolo, mas comparado. É, mas foi meio assim. Não tem, cara. O da abelha, o que que foi? A gente tava fazendo homenagem ao filme do Rock Balboa. Isso. E eu queria que o Bola falasse... Igual no final do filme. Acabou com a mole, sabe? Aí eu peguei e falei... Nó ideia que o filha da mãe teve. Eu falei, vamos botar uma abelha pra picar a boca dele. Vai inchar e ele vai falar, o Andrew é engraçado. Só que picou e não inchou. Não incha na hora? Não incha na hora. Eu não sabia. Inchou no dia seguinte. Ficou uma bosta a gravação. No dia seguinte ele mandou uma foto pra mim, que eu acho que vocês têm aí, eu tenho no teu celular. Dá ligada. Mano, inchou o olho, ó. Não tá parecendo o Kim Jong-un. Inchou o olho. Não é de morte, cara. Parece o Jabba do Retorno de Jedi. Eu não conseguia mexer a boca, cara. Eu fui pro hospital tomando histamínico. Isso. Falei, meu pai do céu. Mas uma das piores também é quando você me fez sentar no formigueiro. Mas porque eu não sabia que elas começam a picar e você só sente depois. É. Eu te falei, você foi tipo uma aula de biologia ambulante pra mim. Que legal, eu fico feliz. Entendeu? Eu aprendi muita coisa. Uma das piores, que eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi você... Eu acho que eu vi você com um pouquinho de dó de mim. Foi uma única vez. Não, eu sempre tinha. Não. Mas quando você enfiou o anzol na minha boca. O anzol é o seguinte. O anzol foi muito punk. Primeiro de tudo. Bola. Eu sempre tinha dó de todo mundo. Cara, eu gostava de ver o Ceará, o Vez. Eu gostava de ver os caras tomarem no cu. Eu gostava. Entendeu? Não é questão de gostar ou não. Eu gostava porque eu achava que talvez rendia ou sei lá o quê. Enfim, eu sempre tinha dó. Porém, você tem que pensar com a minha cabeça. Pra mim, era qualquer coisa... Profissional. Qualquer coisa... Não, cara. Passava o profissional. Era qualquer coisa necessária pra fazer a matéria ficar boa. Eu tava fazendo essa porra. Então, mas a do anzol... Foi o típico do anzol, cara. Então, o anzol foi... Nós descemos pra Santos. Isso, foi o pior. Foi a única vez que eu vi o Bola falar, não, vou fazer. Que ele falou, não, vou fazer mesmo. Me deu um cagaço do anzol. A gente botou um anzol desse tamanho, cadê? Desse tamanho o anzol. Botar na boca dele pra eu pescar ele. Ele também é demais. Sim, foi demais aí. Eu concordo. Mas e a... Furou. Furou. Ela atravessou a minha boca. Eu pulei na água e me puxava com uma vara. Pode procurar. Mas você não gravou. Lógico que gravei. Calma, calma. Ele arregou depois de meia hora. Ele como um macho. Aí ele com o papo dele me convenceu a enfiar o anzol. Então, aí enfiou o anzol na boca dele. O que que aconteceu? Varou, cara. Ele se jogou no mar, amarrado na minha vara. E eu comecei. Nossa, acho que eu peguei um mamífero. Peguei a baleia. E aí eu puxei ele. E eu falei, bolinha, não puxa muito que você vai rasgar a minha boca. Pode deixar. E aí o bolinha, caralho. E ele ainda subiu no barco. E eu dei nas suas costas com um bambu. Ah, é verdade. Um bambu. Um bambu. Que eu falei, pra matar o peixe logo, pra não sofrer. O peixe não morre. Ah, arregacei ele com os negros. E com um puta vergão nas minhas costas. Eu com um anzol. Aí depois, pra cortar o anzol com alicate pra tirar da boca. Massagem tailandesa. Ele pegava aqueles fortão sarado e me fodia. Eu adorava o cara de macaco encoxando. É. Ele me botou no centro de Cotia. Em cima de um trio elétrico. Eu com uma sunga enfiada no toba. E seis fortão de leão me enrabando. Teve uma que eu fiquei muito puto, cara. Muito, quando você me fez participar de um desfile de gordinho, como chama, de plus size. E abriu as coisas que estavam peladas. Então, eu escrevi essa no meu roteiro e não esqueci. Eu lembro dessa. A gente tava. Todo mundo. Eu lembro. Eu lembro. Tava a Meg, o Marcelo. Todos os meus. A gente chamou, pra quem não viu. Conta aí, conta aí. A gente chamou todos os amigos do Bola pra fazer um desfile numa casa noturna. Ele ia fazer uma de plus size. Que era ele e as pessoas plus size. Isso. E o camarim eram quatro paredes fake, com câmeras escondidas. Quando ele ficou nu... Não, antes me zoou muito. Sim, mas eu não lembro. Eu lembro só da cena. Me zoou muito. Quando ele ficou nu, a gente falava com a cenografia, abriu as quatro paredes e ele tava no meio de uma passarela com um monte de gente namorada. Eu pelado, todo mundo. Família da namorada, bicho. E ele pelado, sem saber onde enfiar a cara. Aí me vem esse aqui, eu tampando, me vem esse cacarinha dele com o bolo. É. Eu falei, bicho, eu não sei se eu dou uma porrada na cara dele. Foi demais essa também. Foi demais. É que assim, bolo, se a gente parar pra passar... Foi a maior vergonha que eu passei na vida, porque eu tenho um piru minúsculo, né? Então é feio, cara. É. Mal qualquer...